Eu acho uma coisa tão deprimente essa questão de racismo, realmente eu não consigo entender. E eu, felizmente, sou bem misturado. A minha mãe era mulata, quase negra, o meu pai era filho de uma alemã com índio, e agora eu tenho um neto japonês. Então, para mim, é muito difícil entender essa coisa, depois de tanto tempo. A escravidão, por si só, já é uma coisa imbecil. Mas, depois de tanto tempo, isso ainda continua dessa forma. E eu tenho vários amigos negros, e todos eles falam, e aí a gente nota mesmo. Não tem espaço, não tem gerente de banco, não tem apresentador de TV, não tem diretor, ou tem pouquíssimos de grandes multinacionais. É muito louco isso, né, Tim? É, Flávio, você sabe que o grande problema é esse. É por isso que se discute uma frase chamada estrutural. Hoje o debate é o racismo estrutural. Porque o nosso problema, quando isso acontece, Flávio, é que a maioria dos nossos amigos que são brancos, e que não são racistas, eles acabam muitas vezes não entendendo qual é a dor do negro. Porque o nosso problema não é o cara gostar da gente ou não gostar. O problema é você não ter acesso ao capital no mundo capitalista. Se você não tem a vaga de emprego, se você não ganha igual, você fica subjugado, entende? Você vai ficar inferior no rendimento. Você vai ficar inferior no rendimento. E é esse que é o nosso problema. Dane-se se a pessoa gosta, se a pessoa não gosta. Claro, claro. Tudo bem. Não quero que o meu filho namore com um negro. Não quero que o meu filho namore com um negro. Mas tá tudo certo. Não tá, mas é mais tolerável. Direito. Que bom, eu também não quero que o meu filho preto namore. Agora, quando você é o dono de uma empresa e aí você não contrata, isso economicamente mexe com a gente. Esse é o estrutural. Esse é o estrutural. Porque a estrutura econômica brasileira está na mão de quem? Dos brancos. Claro. Nós não temos os negros donos de hospital, donos de companhia aérea, donos de emissora de televisão. Nós não temos as principais atividades econômicas. A produção intelectual, cultural e econômica do país está na mão dos brancos. Se os brancos não fizerem essa autoanálise, Flávio, a gente vai continuar tendo um alto índice de violência na periferia, as favelas vão permanecer, os presídios vão continuar cheios, porque essas pessoas não aguentam mais ser tão oprimidas. Então, a mudança do Brasil está na mão da elite e da classe média brasileira. É uma questão de classe, de você reconhecer a sua classe, de entender, entender seus privilégios e falar que precisa mudar esse país. Não é só os negros. A gente tem um limite de luta. É protestar, é falar. Quando você fala e protesta, vira um mimimi. Pô, esses caras só reclamam. Você sabe que eu tive uma, em cima do que você falou, eu não sei se eu sou, na verdade, se eu for olhar bem, eu sou índio, né? A prevalência de sangue é índia. Mas, certa vez, no programa, na Rádio Ovempan, eu, negócio de cota e tal, e eu fiz um comentário, eu disse assim, poxa, mas por que tem cota para o negro? O negro é tão competente quanto o branco. Beleza. Intervalo, toco o telefone, uma moça. Ô, Flávio, eu entendi o que você quis dizer, mas eu posso te dizer o seguinte, nós não temos as mesmas chances. Então, exatamente o que você falou, não é que a gente é inferior, a gente só quer ter espaço. Se a gente não tiver cota, nós não vamos ter espaço. Se não tem por bem, né? Exatamente. A gente precisa dizer que a cota é um mal necessário. É, então, e aí eu entendi. A partir daí eu entendi essa coisa como, poxa, é verdade, se eu não tenho espaço, quer dizer, se eu e você vamos concorrer pelo mesmo cargo, você é negro ou eu sou branco, eu vou ser escolhido porque eu sou branco, não tem disputa. Já saiu na frente, né? É, não tem disputa, fica desigual. Essa discussão, por incrível que pareça, que era algo para a gente já ter ultrapassado, nos Estados Unidos, a gente tem um movimento muito grande hoje da elite branca americana fazendo reparação por causa da questão de escravidão. Porque eles entendem que eles são herdeiros de um dinheiro e de uma possibilidade de vida calcada na base da escravidão. Que é verdade. Aqui no Brasil é o que a gente espera. Se a elite brasileira fizer uma autoanálise e contar uma história verdadeira sobre a família, sobre a origem, sobre de onde veio o dinheiro, como é que eles viveram, como é que eles vivem até hoje, eles vão fazer uma análise e tudo vai mudar. Mas é necessário ter bom senso, é necessário ter autocrítica. Imagina você ter que falar do seu avô, você ter que falar do seu bisavô. Você fala, caramba, era uma auto... Pô, errou, então vamos reparar. E até errou dentro. E aí eu quero colocar a história dentro da história. Errou dentro do que você acreditava na época que fosse o correto. Não era o correto, mas você pode corrigir. E é um ponto que me chocou muito quando eu cheguei a essa leitura da criação das favelas no Rio de Janeiro, que elas batem exatamente com o final da Guerra do Paraguai, onde os soldados eram escravos. E eles dão a liberdade para os escravos que foram para a guerra e sobreviveram, mas não dão trabalho. Quando aparece espaço para cobrir o trabalho dos escravos, eles chamam pessoas de fora, com todo respeito, pessoas também vieram para trabalhar e tal, mas eles dão aquele trabalho que seria dos negros, livres para os estrangeiros, se os negros não têm espaço. Quando sabe essa história, essa linha de tempo que você fez agora, quando se sabe isso, não tem como você ser conivente mais com o racismo. É simples assim, porque essa é a história verdadeira. O problema é que a maioria da nossa elite foi para uma escola que contou uma história para eles mentirosa e que eles acreditam, porque é conivente acreditar. Muitos documentos da época sumiram. Você sabe que na América, a gente tem acho que hoje 12 ou 13% da população negra apenas. E os negros americanos sofreram tanto quanto os negros brasileiros com a questão da escravidão. A diferença é que nesse movimento da guerra de sucessão que aconteceu na América, os negros herdaram terras. Então eles ficaram, os negros do sul ficaram com um pedaço de terra. Isso fez com que essa sociedade americana liberta, naquela época, tivesse hoje negros que são donos de companhia aérea. donos de time de beisebol. Presidente da república. Presidente da república. Você entende a diferença do que é você ter um espaço ou ter uma terra? Acontece que essa terra que era para ser nossa, como indenização, como uma forma de inclusão, ela foi dada para a maioria do pessoal que chegou aqui pós a segunda guerra, vindo da segunda guerra. Que ok também. E que nos ajudaram a construir o Brasil. Claro, poderia ter espaço também, não tem problema. Seria maravilhoso. Mas não houve. Excluíram os negros. É isso. Os negros foram excluídos, a maioria dos índios foram exterminados. E se a gente não contar essa história para os nossos jovens e crianças de hoje, a gente não faz um Brasil melhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL